Olha, não exageres, e ela disse, não exageres, quero ver quando tu te veres aqui há mais tempo, faz a chapeada. Era aquilo que estavas a contar ontem, mas não tinhas dito essa parte, lhe tinhas chamado canalha. Chamou tudo, mas alguma coisa assim, um criancisso, queria, dizia, vou fazer xí e beber um copo d'água, agora fazeres os outros burros não, e eu ia, que brava. Quantas vezes que te fizem? Nada, só foi fazer xí e em vez de ir direto lá para dentro do meio da cozinha. E ela veio espreitar, passou-se. Demorei, tipo, dois minutos, literalmente. Quer dizer, esqueci, as delas... Não manda aqui a comer gelado com esta testa, não sou burra nenhuma. Ela tem complexo de inferioridade em relação a mim. Não, não, eu disse-lhe que ela exagerou, eu disse, Deus me livre, mulher, não era preciso tanta coisa. Quero-te ver, quando tu és aqui o mesmo tempo que eu, se vais achar piada. Estou ótimo para ti, tu. Falei assim, agora estou melhor, eu estava muito fúbido, as costas. Por toda a hérnia deu-me ali um salto, quando estava lá dentro. É isso, também quando me ataca, até me dá vontade de vomitar. Tens uma hérnia? Tens uma hérnia de escalo, não é, não é? Tens? Então, e não podes ser operado? Ah, eu também me falaram nisso, mas eu fiz assim, curtinho. A pressão é grave? Pode correr bem, mas há muita probabilidade de correr mal, então eu não quis arriscar. Pois é, também é que é, pelo menos para já. Isto já vem desde a tropa. Houve uma infiltração no Busca até a RT. Olha, eu tenho que voltar a me lá, se quiseres pedir. Não, isto agora eu passo, se eu só precisar, tipo, cometi-me muito tempo assim, não posso, não posso ser assim. Pois é. Ah, pegaste uma camisola nova. Mas com essa gola, não. Ai, não, não, pode estar cheio de frio. Como é que você viu-me assim? É muito giro, eu estou cheio de frio. Nem sabia que estava assim, sem nem aqui. Viste os dois cestos que a Rita recebeu. Mas é dela, acho que foi dela mesmo. Ah, é mesmo dela? Tem algumas cheias novas, mas a maior parte é a roupa dela. Ah, acho que tem lá coisas novas. Tem algumas, mas também tem muita coisa. Mas ela sabia que vinha assim, nem precisava de ver a roupa dela, dão-me livre. Pois é. Também fui hoje pedir os meus vestidos. Olha, mas terminem lá essa conversa do Fábio, que é que eu fiquei com esse canal e depois vês. Mas já termino. Já estou. Já acabou. Mas pronto, foi basicamente isso. Ele fez-lhe perguntas, ela respondeu-lhe agressivamente e depois disse o Bruno meteu-se, tipo, para quebrar o livro, o coiso. E não pula bem. E ela disse... Vem até ao peão. Não foi pior. E depois foi tipo... Ai, já estou fartindo essa cabeça, não está em silêncio, mas aqui. E mitas não, vejo. Estou a contar bem, não estou? Estás. Resumidamente foi isto. Oi. Mas o Fábio, quando tiver melhor humor... Ele está dando mais humor. Pior do que eu. Está. O Fábio está? Hoje está. Ontem de manhã eras tu. Jesus, tu... Epá, acordaram-me daquela maneira... E ontem ela disse... Não sei o quê. Não sei o quê a marchar. E ele disse... Eu marcho já para casa. Não sei o quê. Não sei o quê...